O governador Jerônimo Rodrigues e os demais governadores do Consórcio Nordeste se encontraram em João Pessoa, na Paraíba, para alinhar as ações e políticas públicas que vão permitir o diálogo entre governo federal, estados e municípios e com isso garantir os investimentos para a região. Um plano de ação e a lista de prioridades foi construída e será apresentada ao presidente Lula na reunião agendada para o final do mês de janeiro com governadores de todo o país em Brasília. Na sexta-feira, dia 27, entregaremos ao Lula. A demanda do presidente é que cada estado entregue as três propostas mais estratégicas de cada estado e uma com maior força de integração regional. As demandas comuns à região nordeste e específicas de cada estado foram discutidas na reunião. A Bahia apresentou, dentre suas prioridades, reforma tributária, segurança e abastecimento de água. Ficou patente aqui a necessidade nossa de apresentarmos um debate sobre a plataforma econômica, ou seja, reforma tributária é fundamental para a gente, o ICMS, e temas como segurança pública, segurança hídrica e o problema da fome. Obrigado. 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 Obrigado.